E aí, estamos arrochandinho, estamos não, né? Estou! Sozinho estou novamente. Vai, vai, vai passando a revista aqui. Não é só por chegar lá não, ó. Não vai não ver rir. Se encostar é botar para dormir, olha. Estou mortinho, olha. Agora é meia-noite. Seis. Já estou com a carradinha certinha para voltar, olha. Complicado é que não vou poder dormir. Porque... Ai, 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 ai. Tem que ficar lá emperascada cedinho. Para carregar. É, eu vou descarregar. O cara fica vazio sempre lá pelas cinco e meia, seis horas. É a hora que eu ficar vazio, eu tenho que acordar e vazar. Lá para perascada. Carregando a clock, né, lá. É, e o meu irmão está em casa e só segundo ele descarregar. Semana que vem eu tenho que baixar o carro. Ai, buraco. Aí estamos aí na toada. Batadeira, pessoal. Não dá, não dá. Legal, irmão, nesse batadeira, aí, pá. Ai, que abri-se as bocas para espantar o sonho. E está bicho feio, moço. Bicho feio. E para as dez, três horas da manhã na entrega. Você está doido. Ai, que doideira, senhor. Esperamos que o pai Marcio não teve no rastreador, senão... Não, não. Não vem só por hora aqui, 95, porque vai me encher os ovos. Boa, galera. Tchau. 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 Então rapaziada, temos aí em busca do Piracicaba, nem sei ir lá mais, vamos lá fazer o carregamento. E daí eu descarreguei ali, eu fiquei vazio cedo, fiquei vazio era umas seis e meia, aí eu ia vir direto pra vir dormir aqui em Piracicaba, só que daí eu tava com muito sono, com muito sono mesmo e daí não descarreguei lá, tirei o caminhão pra fora lá, onde eu sempre boto lá e dormi, dez, dez horas. Aí acordei e agora tô indo ali fazer o carregamento. Vamos se botar na assinha. Aqui ó, as coisas tá difícil, tá fácil não. Ontem eu vindo ali, daí eu ia ali pra pegar a castela ali, sentindo o barulho ali, né? E o cara tem que passar embaixo do viaduto ali, tem horas de quarenta por hora, eu tenho que ir bem devagarzinho. Duas e meia da manhã, duas e meia, tinha de uma viatura, a polícia rodoviária ali do São Paulo aqui. E me pegaram, olha os caras, olha, eu fiquei puto ali, eu fiquei maluco, duas e meia da manhã, cara. Vamos achar o que fazer, né? Pra mim, sei lá. Aí me pegaram ali, dei mais uma luta, por causa da altura, né? Aí eu vou ter que apresentar o caminhão baixo aqui em São Paulo também, na base deles, aqui de São Paulo. E... E olha, tudo é louco, né? Tá acabado. A sorte dele é só de mudar, por causa da altura, em base do pneu lá. Estava na dianteira dele, ficou meio torto ali. E daí ele vai mudar por causa do pneu e da altura. E aí eu tenho que vir apresentar o caminhão baixo aqui também. Tenho que apresentar o caminhão baixo em três lugares. Na PRF, lá na Rotão, lá naqueles ganhos lá da miséria lá, que não sabe nem fazer uma monta de caminhão. E olha esse. E agora aqui em São Paulo também. Em três lugares eu tenho que apresentar o caminhão baixo. Aí tem que desanimar. E aí vamos arrochar agora lá pro Piracicaba Beach. Fazer o carregamento, né? Aí eu vou botar a câmera no cabelo. Aí dá uma turbulência. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Tem duas múltiplas. Aqui ó. Aqui ó. O primeiro é conduzir o velho do veículo em mau estado de conservação. Mau estado de conservação. Veículo… Veículo… Estava com pneu traseiro do primeiro eixo, lado direito, soltando a banda, dei vontade. Oferecendo risco de segurança do... do... do trânsito. Corta metade das letras aqui, ó. Perdeu essa multa aqui, deu a outra aqui, ó. É... Conduziu o ícone de risco alterada. O veículo transitava com a suspensão alterada, na sua altura sendo a altura aumentada, colocando risco de segurança do trânsito. Olha, vai acabar. Ele me deu um mês para apresentar o caminhão baixo. É... Vou ter que fazer umas viagens com o caminhão baixo. Não sei nem se o Marcio vai erguer de novo esse caminhão, porque ele tá foda. Pô, pegava três vezes em uma semana, cara. Agora, por causa da... Olha... Por causa de uma reportagem... Nós estamos pagando pactos. Pô, é doido. Não, olha, eu fiquei indignado, indignado, indignado de uma maneira que, meu Deus do céu. A gente vê daí, eu cheguei na entrega ali, era duas e meia. Não, era três horas daí. Cheguei na entrega e consegui dormir, era quase quatro e meia passada. Tão brabo que eu tava, eu não consegui nem dormir. Que olha, é... Duas e meia da manhã, os guardas pegando, é pra acabar. Tem que andar que nem bandido agora esses contatos. Mas... Uma coisa que... Ah, se caminhão autos fosse uma febre de um mês pra cá, mas... Faz vinte anos, vinte e dois anos que existe caminhão autos. Só agora que tá matando as pessoas. Só agora. Antes nunca aconteceu nada. Só agora. Só por causa de uma reportagem daquela... Daquela... Record do caramba lá. Tá... Vou achar essa report aí, vou explodir. Dois lazarens. Já não bastava a Globo, agora... Record também. No bairro da nossa classe não tem ninguém. Agora pra... Pra destruir é o que mais tem. Destruir, jogar... Duas e duas. É pra acabar. Um... Um... Se inscreva no canal.